Atenção família, esse vídeo que você está prestes a assistir faz parte da classificatória do Esquenta BDA 5 Anos Uma competição de 16 MCs com premiação de 10 mil reais que vamos realizar dia 10 de abril E vamos sortear 3 prênios históricos, um Jeep Renegade, um iPhone 12 e um PC Gamer Como participar? Acesse o link na descrição e adquira seu número da sorte É histórico família, dia 10 de abril, Esquenta BDA 5 Anos Vamos pra cima! Salve, salve minha família brasileira, estamos aqui com o bravo, certo? O campeão está de volta família, depois de uma cota né ninja? Orra, estava com mal saudade mano E eu tentei vir antes, mas foi acontecendo vários bagulho, tá ligado? Várias paradas assim pra mim não vir Tanto que o dia que eu ia vir mesmo, eu acho que eu passei mal né? Não lembro exatamente o que aconteceu Você passou mal, você foi pro hospital É, aí mano, não consegui vir, mas hoje quando eu estava vindo pra cá estava tremendo, tá ligado? Tipo, parecia a primeira batalha de novo Brisa isso mano, muito foda estar de volta, não quero parar mais Pô irmão, hoje foi sinistro mano, valendo uma vaga aí pra grande final da Esquenta BDA 5 Anos, valendo 10 mil Você que está mano, na aldeia desde a 4ª edição, velho Você viu o bagulho começar do zero agora, pela primeira vez tem uma premiação dessa gigantesca mano Premiação pro público também, um sorteio gigantesco mano O que você está achando da cena, do futuro mano? O que você está esperando aí velho? Mano, eu estou achando muito foda isso que está acontecendo, tá ligado? Principalmente pela geração que vem se criando né mano? A maioria que batalhou aqui hoje, acho que é dessa geração, tá ligado? Essa geração vem ganhando um espaço muito grande e um nível muito alto, tá ligado mano? Que realmente requer um prêmio por isso, tá ligado? O nível de rima dos caras não é só pra fazer por fazer, tá ligado? Essa disputa dos caras se enfrentando com o maior nível de inteligência possível Merece um prêmio desse e um prêmio até maior futuramente, tá ligado mano? Isso pode ajudar vários MCs E que fique de dica aí ó, pra gerar o que consegue e tem orçamento pra organizar isso mano Vocês vão ajudar e incentivar vários MCs que estão começando a ser tipo 10 vezes melhor, tá ligado? E aí se cria os monstros na cena mano, tá ligado? Na real mano, eu vou falar, não vou falar que passou meu tempo de batalha porque eu amo isso mano Acho que nunca vai passar meu tempo Eu só espero que essas coisas aumente mais e mais, tá ligado? Porque mano, eu já passei daquela fase assim de... Tipo mano, caralho esse MC é muito bom Pá, não sei o que, eu quero ter rixa com ele Ou mano, ah, eu quero ser melhor do que, não sei o que, do que alguém Pá, eu quero ser o maior campeão disso, daquilo, não sei o que Eu meio que mano, acho que eu amadureci isso, tá ligado? O que eu gosto de ver é os moleques de alto nível Tipo mano, o perigo, tá ligado? O WM, o próprio Gomes que batalhou comigo, tá ligado? Mano, você vê que os caras estão num outro nível de rime E isso aí vai abrir espaço pra uma outra geração que vai vir melhor ainda E aí o cenário vai se renovando, tá ligado? Eu espero isso do ritmo das batalhas, tá ligado? Amém família, é muito importante a fomentação aí de empresas, mano, estarem apoiando Nós estamos fazendo essa batalha aí, mano, com os nossos patrocinadores fiéis, tá ligado? Mas a gente sabe, mano, que a gente precisa de mais apoio, tá ligado? Cada vez mais pra poder trazer essas condições aí melhor pra cena, velho Imagina se toda batalha tivesse uma estrutura bacana, uma premiação E o MC pudesse levar sempre um dinheirinho pra casa, mano Ia ser uma profissão, um trabalho, tá ligado? Ia estar recebendo mais que um salário mínimo às vezes, tá ligado? Exatamente, mano, e outra Acompanhar os MCs também nas redes sociais deles, tá ligado? Porque o que eles fazem aqui em batalha, mano, é uma arte muito foda Mas também tem a música que a maioria faz, tá ligado, mano? E que sustenta a casa, querendo ou não Enquanto a batalha não conseguir sustentar de fato, mano Todo mês a música do artista que vai sustentar ele Então, mano, segue os artistas nas redes sociais, tá ligado? Acompanha o cara, cobra dele, cobra trampo, cobra responsabilidade Porque, mano, os MCs fazem um bagulho fantástico há muitos anos, tá ligado? O Félix sabe muito bem quantos monstros, quantos monstros, mano A cena perdeu por não acompanhar, tá ligado? Por não botar fé na parada Por achar que era vagabundo de rua brincando de fazer rima, tá ligado? Então, mano, é outros tempos, é outra geração, é outro estilo São outros momentos, mano, abrir a cabeça Porque tem vários artistas aqui que podem mudar a sua vida futuramente, tá ligado? Falou tudo, irmão E o desafio do WM, velho? Qual que foi? Bateu a vontade de rimar com o campeão estadual? Bateu, sabe por quê? Eu tô acompanhando, ele sempre tá aqui, tá ligado? Rimando pra caralho, mano Tá rimando muito, tá ligado? Eu fico olhando no vídeo e fico, caralho, mano Se eu tivesse lá, tipo, o que eu diria, tá ligado? Como eu ia bater de frente com ele É como eu disse, eu passei dessa fase de Mano, a vitória me importa mais que não sei o quê, tá ligado? É lógico que eu quero vencer Claro que eu quero vencer Mas quero ter uns confrontos desses, tá ligado? Com os MC de alto nível, pá Pro mano me surpreender na rima Eu surpreender ele pra me testar, tá ligado? E eu testar ele também E o WM é um desses casos aí, mano Tipo, eu fiquei Quando deu 2x0, eu fiquei com falta do terceiro, tá ligado? E aí eu troquei ideia com o Lucão ali Eu falei, mano, será que tem tempo pra rolar um terceiro? O WM aceitou E aí quem ganha é a cena, né, mano? Demais, mano Parabéns, irmão Troféuzinho aí da BDA Novidades aí Brigadão Tamo junto Siga o Cante MC nas redes sociais, certo? É nóis, família O campeão tá de volta É nóis Aguardo vocês Semana que vem, na próxima BDA E na grande final, dia 10 de abril Brrr Crime, sexo, amor, ilusão A procura de um milhão Zona Leste de São Paulo é nóis É time de quebra, timid, vilão Alde, Benó tá montado na falcon Cheio do toro, chamando a atenção Zona Leste, tiradentes, é nóis Crime, sexo, amor, ilusão A procura de um milhão Zona Leste de São Paulo é nóis É time de quebra, timid, vilão Legenda Adriana Zanotto